Fala, Americano e Aysman. Beleza? Parabéns pelo trabalho aí. E a pergunta é, a legislação brasileira, quanto ao seu rigor nas customizações das motos, é um empecilho para a difusão e o crescimento da cultura custom aqui no Brasil? Boa pergunta. Quer responder, Leão? Esse assunto de customização é um negócio tão complexo, velho, que você não sabe nem como é que começa a resposta desse trem. Meu filho, é igual o pessoal fala, né? Teve um sábio que disse, ou você anda na lei, ou você anda de shopping. É mais ou menos por aí, né? O conceito. Aqui no Brasil, basicamente tudo é proibido, bicho. Se você trocar um farol da sua moto hoje, você corre risco de ir para o pátio, né? Então, eu acho que, cara, o movimento custom, ele não vai ser interrompido por conta dessas questões, né? Inclusive, tem vários outros tipos de customização que não são muito levadas em conta. Por exemplo, você pode mudar o banco da sua moto, você pode trocar a seta da sua moto, desde que você esteja dentro ali do que pode ser feito, né? Igual, por exemplo, se sua moto for uma lâmpada halógena, você não pode trocar para LED porque deu na sua cabeça de mudar para LED. Poder pode, mas vai por sua conta em risco, né? Porque a lei diz que você não pode. Então, tem várias coisas que podem e não podem, e tem muita coisa que, como o americano diz, são muito rocambolescas. Que você acaba não sabendo interpretar. Porque, igual, por exemplo, guidão. O guidão pode ser no máximo altura do ombro do piloto. Mas, pô, na posição de pilotagem, às vezes, vai muito da interpretação do fiscal. Se o cara falar que está passando um pouco para cima, para baixo, enfim, cara, isso aí tudo você está correndo risco. Conhece gente que tem motos extremamente modificadas, com customizações bem extremas mesmo, chassi cerrado, pintura, farol de LED, aquela doideira toda, e passa na blitz, é parado, os caras olham o documento, liberam o cara. Mas, pode correr o risco, porque, afinal, são tudo aqui no país, é o quê? Rocam? Rocambolesco. Rocambolesco, meu filho. Então, vai mais ou menos para ele. É complicado, é complicado. Ele pergunta sobre se isso prejudica o movimento curso. Com certeza prejudica, né, cara? A partir do momento que você vive em uma legislação que não é bem compreendida, ou que, na grande maioria das vezes, ela tenta e consegue ser ambígua, gerar ambiguidade de interpretação, você começa a ter um monte de prejuízo. O primeiro prejuízo é o prejuízo para a economia mesmo, porque você deixa de ter fabricantes de peças de customização, porque você começa a ter uma legislação punitiva. Você deixa de ter oficinas que vão se especializar em motos customizadas, porque, cada vez mais, fica a cargo de um público premium, que é um público que tem grana, principalmente grana para pagar, se for pego numa blitz ou numa situação de tomar uma multa mais pesada. E a terceira coisa é que você prejudica o movimento de uma maneira geral, porque você começa a desincentivar as pessoas de fazer qualquer tipo de alteração. Agora, tem que tomar muito cuidado para não confundir customização com moto custom, que são duas coisas totalmente diferentes. Customização pode ser feita em qualquer tipo de moto. Você pode pegar uma CG e modificar ela toda. Você pode pegar uma BMW, uma Big 3, e modificar ela da forma que você quiser. Tudo isso é chamado de customização. E nem por isso essas motos são consideradas motos custom. O movimento custom existe, sim, sem customização, porque as motos já são fabricadas da forma custom. Tem poucas marcas no Brasil e poucos modelos, comparado com o exterior. Mas ele existe. Mas certamente a política de você ter uma legislação punitiva e não ter pessoas que estão comprometidas com motociclismo, muitas vezes não estão, os legisladores não estão, as pessoas que fazem parte dos conselhos sequer são motociclistas, prejudica muito, né? E o Brasil, cara, como dizia o Ricardinho Boixá, que é um fã que eu tenho, que faleceu naquele cidade de helicóptero, da Band News FM, o Ricard Boixá, todo mundo sabe quem é. Sim, sim. Ele dizia o seguinte, no Brasil, o governo, e eu estou falando de todos os governos, não estou falando de governo A, nem B, nem C, não estou politizando o assunto, o governo se mete muito na vida do cidadão, né, cara? Ele tem uma faceta de querer falar para o cara o que ele tem que fazer. Ah, você não pode colocar uma lanterna diferente na sua moto. Espera aí, pô. Isso é mais importante, você ter um mercado... Arrecadação para todo mundo do lado. Não, você ter um mercado aquecido e você ter uma permissibilidade, necessita essa palavra, ser mais permissivo com as coisas, né? Ou você ter uma coisa que seja punitiva. Porque me parece que, a partir do momento que você tem uma sociedade punitiva e você não oferece condição nenhuma para a sociedade, você vai, por exemplo, andar nas estradas... Pô, eu estive na Argentina agora, eu estive no Chile. A hora que você entra no Brasil, o sentimento que você tem é um sentimento de vergonha. De vergonha de estar num país continental extremamente mal cuidado, né? Com rodovias que beiram caos, né, cara? É verdade, cara. São responsáveis por morte de diversas pessoas todos os dias, diria até todas as horas, se não for isso aí. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma legislação que ela é punitiva. O cara não pode trocar um guidão, o cara não pode trocar um farol, mas o cara pode andar 800, 1000, 1500 quilômetros numa rodovia que não tem condição de receber o veículo dele. Aí pode, né? Então, esse que é o problema que eu acho que tem no Brasil, sabe? Com relação a essas questões aí de... Que envolve também customização, né? Se preocupa muito com coisas que são, na minha singela opinião, superfluas. Porque não faz sentido nenhum. Você ficar nesse lance punitivo, você não resolve o básico. É o trivial que é todo tipo de veículo, entendeu? E não resolve. Mas só para a galera também que tem interesse de fazer alguma customização e tem medo, acha que de forma alguma seja possível customizar uma moto, bom, não é bem assim, né? Na verdade, hoje em dia você tem formas de fazer isso acontecer de uma forma até de licenciar o veículo. Só que tudo é pagando, né? Eu sempre recomendo à galera, vai fazer uma customização que seja um pouco mais radical, serrar um chassi, fazer uma coisa mais extrema na moto, cara, ou você apresenta esse projeto antes para o Detran, e ele vai te pedir para você legalizar, fazer um diabo A4, depois você vai ter que mexer com o despachante ainda, que é uma das formas você vai gastar uma grana, né? Ou você vai ter que andar fora da lei mesmo e esperar e contar com a sorte. Tem muita gente que roda e não acontece nada, porque, querendo ou não, geralmente o cara da custom, ele não é o cara baderneiro, que a polícia está muito de olho, né? Mas pode acontecer, né? Então a gente também não pode incentivar a galera a fazer doideira aí de forma que pode vir a prejudicar. Então eu tenho que sempre falar que é possível, sim, que aconteça alguma coisa se você parar num fiscal ali, o cara te multar ou do tipo. Mas tem como legalizar o projeto, né? Você sempre leva o seu projeto antes de começar, para o Detran, informa o que você quer fazer, ele vai te falar o que você precisa fazer para aquilo ser legalizado. E, na pior das hipóteses, se você já comprou um veículo que vai ter algumas customizações, se você mexer com um despachante aí, o cara provavelmente vai conseguir passar isso aí para você também, né? Mas, ainda assim, se não tiver legalizado no documento, você pode correr o risco de qualquer blitz aí, tomar alguma multa ou coisa do tipo, né? Infelizmente, cara. Ô, americano, e você que está procurando uma galera, cara, para rodar de moto, tem que conhecer a V2 Motor Hub, que é apoiadora aqui do canal. Lá você encontra várias pessoas dentro do movimento, você ainda tem trabalho de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel, bar, restaurante, e ainda, por cima, é uma casa de shows. Dá uma ligadinha para os caras lá, ou entra no Instagram, e vamos curtir essa vibe aí, V2 Motor Hub.